Shhh! Fica quieto! Voltamos a apresentar Fuzuê na TV! E o Fuzuê na TV tá de volta na pressão, né meu camarada? Não pode ser diferente, Domingão, Domingão fala nisso, a gente vai mostrar agora uma matéria muito maneira, uma matéria que foi gravada no Forte de Copacabana, exposição de carros antigos, tem tudo a ver com esse Domingão, quer ver só? Mostra aí pra galera! Eu tô no Forte de Copacabana pra conferir uma exposição de carros antigos. São mais de 200 modelos dos nacionais aos importados. Fuzuê na TV? Vem ver! O Forte de Copacabana recebeu a 21ª edição do Encontro de Veículos Antigos. O evento faz parte do calendário da cidade e expõe mais de 200 modelos de carros. Desde 1987, a Federação Brasileira de Veículos Antigos vem realizando um longo trabalho em defesa do automóvel antigo. A característica desse evento é congregar tanto carro nacional quanto importado com 30 anos. A gente tem algumas raridades aqui, além do próprio calor e amizade das pessoas. O automóvel faz parte da nossa vida, a gente um dia viu um filme que chamou a atenção, ou viu algum carro passar. Então aqui a gente tem a história todinha. A história do passado, do presente, e quem sabe o futuro você tá vendo o presente aqui. Fala um pouquinho sobre as categorias. O que a gente tem aqui hoje? A gente tem aqui carros desde a década de 20 até a década de 80. E dentre essas décadas, nós temos carros conversíveis, nós temos carros esportivos, temos carros esportivos europeus, nós temos alguns veículos militares, e nós temos carros nacionais. Então, categorias nacionais importados, de todos os modelos, marcas, alguns carros curiosos, e alguns carros muito raros, como esse aqui que tá perto da gente, né? Esse é o mais antigo, né? O mais antigo do evento, é um Chevrolet 1927, totalmente novo, e de vez em quando ele pode ser visto andando por aqui, pelo Rio de Janeiro, participando de alguns eventos. E já tem a data pra próxima edição? Sim, acabamos de conversar com o comandante aqui do Forte Copacabana, o Coronel Pedrosa, e ele já disse que o nosso evento é no feriado de 7 de setembro, que já faz parte do calendário, não só da Federação Brasileira de Veículos Antigos, mas já faz do calendário do Forte e também da cidade. E durante o evento, nossa equipe foi conferir a palestra Grandes Máquinas Tempos Incríveis, comandada por Berdy Clemente, o primeiro piloto profissional contratado. Participei das melhores equipes do Brasil, guiei os melhores carros, tive como companheiro os gênios, que construíram a história do automóvel desse país, e é tudo, né? Acho que todos nós que amamos o carro antigo temos uma ligação forte com o automóvel, né? Beep, 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 Tchau.